Olá pessoal, Tainé aqui na área. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos hoje e queremos dar uma dica de ouro pra você. Como vocês já viram aí no título, a nossa dica de ouro é como chegar em Campos do Jordão saindo aqui do aeroporto de Guarulhos. A gente viu que muita gente vem pra Guarulhos, vai pra Tietê, aí vai pra Campos do Jordão, só que você acaba fazendo o caminho contrário de Campos do Jordão. Porque a gente já tá no caminho de Campos do Jordão, aí quando você vai pra Tietê você se distancia de Campos do Jordão, entendeu? Então a dica de hoje é como chegar a Campos do Jordão saindo de Guarulhos de ônibus. Sim, é possível, você não vai encontrar esse trecho direto no site, mas vocês vão ter que ficar aqui com a gente e já deixar aquele like. A gente vai ensinar tudo certinho pra vocês, sem não nem precisar sair de Guarulhos, beleza? Ok, primeira dica. Desembarcou? A primeira coisa que vocês vão atrás é de alguém pra pegar a informação. Eu vou perguntar, onde fica o guichê da Pássaro Marrom? Esse aqui é o guichê que vocês vão chegar em Guarulhos e comprar a passagem, tá bom? A gente vai comprar logo porque a gente tá com um pouco de pressa. E aí, quando a gente vai com a passagem na mão, a gente vai explicar tudo pra vocês, tudo certinho. Quando você chegar no guichê da Pássaro Marrom, você vai comprar a sua passagem, o trecho, o Guarulhos, São José dos Campos, né? Beleza. Quando você comprar o trecho São José dos Campos, você vai chegar lá em São José dos Campos, que já é a metade do caminho, e vai comprar Campos do Jordão, beleza? O Henrique vai dar umas dicas pra vocês, que a gente chegou, tinha uma fila lá, ele viu que tinha um totem bem do lado, aí ele foi lá ver se funcionava e tal, ele vai dar umas dicas pra vocês. Fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo tá cheio de dicas pra quem quer ir pra Campos do Jordão, hein? Então, é isso mesmo, gente. A gente saiu ali do Terminal 1, né? Pegou a calçada principal, veio até quase aqui o final do Terminal 2, onde tem os guichês dos ônibus. E tinha uma fila um pouco extensa, né? E assim, a gente tá com o horário um pouco apertado. Então, a gente identificou que logo ao lado tem dois guichês, né? De autoatendimento. Tipo um totem, né? É um totemzinho. Então, você entra lá no totem, né? Coloca qual é o trecho que você quer, né? Que lógico, é de Guarulhos até São José dos Campos, o primeiro trecho. Não vai aparecer Campos do Jordão. Se vocês colocarem Campos do Jordão lá, não vai aparecer nada. Não vai aparecer. Aí você vai lá, vai comprar, né? Aí você vai preencher os seus dados, vai colocar o dia, né? O dia que você tá precisando, no caso hoje. Aí você vai colocar os seus dados, né? Seu nome, sobrenome e alguma identificação. Aí logo após vem pra você pagar, você coloca lá o cartãozinho na maquineta, paga, né? E sai. Então, o nosso trecho de Guarulhos até São José dos Campos saiu por R$28,40 cada um. Tá? R$28,40 eu, R$28,40 atar. É. E logo que você sair do guichê da Pássaro Marrom, tem um, você vai ver uma rampa. Eu filmei aí pra vocês dele. É, você vai subir essa rampa e bem aqui tem já um terminal de ônibus. A gente vai, quando a gente entrar no ônibus, a gente mostra pra eles. A gente mostra pra vocês. Tem um pequeno terminal de ônibus aqui dentro, né? Da área do aeroporto. Onde a gente vai embarcar pra poder ir até São José dos Campos. É isso. É, outra coisa. Fica no vídeo que a gente vai mostrar pra vocês quanto que é o trecho de São José dos Campos pra Campos do Jordão. Pra vocês terem noção do preço. Os preços não costumam aumentar muito, por incrível que parece. Eu fui a Campos do Jordão há dois anos, três anos atrás mais ou menos. E continuo exatamente o mesmo preço. Exatamente o mesmo preço. Saindo da Tietê, tá? Saindo da Tietê. Porque quando eu fui eu saio da Tietê. Mas hoje a gente vai fazer um caminho totalmente diferente e novo pra mostrar pra vocês. Bem prático também. É isso aí. Cola aqui com a gente, hein? Isso aqui. Esse aqui é o ônibus, ó. São José dos Campos, tá, galera? Fica aqui no terminal. Ó. Tem vários outros ônibus. E esse aqui é o que vai pra São José dos Campos. A gente acabou de simular pra vocês verem como é bem melhor ir direto daqui, gente. A gente simulou um Uber saindo daqui pra Tietê. E só o Uber daqui pra Tietê é 60 reais. Tem condições. Mas não tem como ficar indo pra Tietê pra pegar outro ônibus pra ir pra Campos, né? É isso aí. Se você tem essa... Se você tem essa facilidade de já sair daqui pra São José dos Campos e depois pra Campos do Jordão, não existe a necessidade de você ainda ir lá pro centro de São Paulo, né? E depois voltar, né? E Tietê pra depois voltar. É isso aí. Gorda a bagagem, amor. Pode guardar com a minha almofadinha lá. Tietê, tchau. Tietê, tchau. Tietê, tchau. Tietê, tchau. Tietê, tchau. Tietê, tchau. Muito bom. Obrigada. Galerinha, já chegamos aqui em São José dos Campos. Fizemos uma pausa pra comer aqui, porque a gente tá morrendo de fome, né? Afinal, desde ontem, sem comer comida direito. Aquele mesmo esquema. Chegamos, fomos direto procurar o guichê da Pássaro Marrom. Mas você também pode estar comprando diretamente pelo site. Deixaremos aqui embaixo. E o valor do trecho de São José dos Campos pra Campos do Jordão foi R$ 32,75. A gente levou cerca de uma hora e meia pra chegar de São Paulo até aqui em São José dos Campos, né? De Guarulhos até aqui. E aí, segundo o que eles falam aqui, a previsão é uma hora e meia, mais uma hora e meia, pra chegar de São José dos Campos a Campos do Jordão. Então acompanha a gente, que daqui a pouquinho vocês chegam com a gente lá. Mas até agora tudo tranquilo. Se vocês estiverem com o tempo de comprar passagem, com antecedência, é melhor ainda. Porque, por exemplo, só tem quatro... Na hora que eu cheguei, só tinham quatro vagas. E agora eu entrei de novo pra verificar se ainda tinha vaga. Não tinha mais nenhuma vaga pra Campos do Jordão. Então se você souber o horário que você vai chegar certinho, é bom você comprar pelo site antes. É uma dica, tá bom? O site tá aqui embaixo. Essa aqui é a rodoviária São José dos Campos, como vocês já viram aí a gente chegando. Aqui o Henrique esperando a nossa lasanha. A gente pediu uma lasanha. Aqui no restaurante, ó. Bem legal. um restaurante aqui. Quando chegar a gente mostra pra vocês. Eu sei que esse não é o intuito do vídeo, mas é mais uma opção de comer. Porque a gente chegou aqui 11 horas, né amor? 10 e meia. 10 e meia. E aí o ônibus vai sair meio dia. Então dá pra comer nesse intervalo. E eu não achei o preço muito caro, né? Tu achou? Não. Tá médio. Deu em torno de 25 reais por pessoa. Tá bom. Isso já inclui as bebidas, né? E a água também. A gente comprou duas águas. Pra você se hidratar. É aquele restaurante ali, ó. Quando chegar a gente mostra pra vocês. A comidinha. Aqui, galerinha. Essa aqui é a lasanha. Acompanhada de arroz. Eu nem sei se a gente vai comer esse arroz. 4 reais e 9 reais a coca. E aí... O que eu quero falar pra vocês? 34 reais a lasanha. E 9 reais a coca. Caralho. Também achei caro. Mas enfim. Vamos comer porque... Já vai sair o ônibus. O caro mesmo vai ficar com fé. Beijão. Gente, a lasanha é muito boa. Super aprovei aqui, tá? Dá pra matar a fome. Bastante queijo. E bem molinha, né? Aquela lasanha dura, só macarrão, sabe? Super aprovado. Qual é o nome do restaurante? Não sei. É esse aqui, ó. O restaurante bonitinho. É o maior restaurante da prática de alimentação. O Henrique vai provar agora pra vocês verem se ele aprova. Vamos ver, gente, aqui. Muito bom. Pedimos a bolonhesa, né? É. Eu gostei. É isso aí. Vamos comer que tem Campos de Jordão já já. O Henrique vai provar agora. O Henrique vai provar agora. O Henrique vai provar agora.